Eu vou falar agora dessa colisão entre carro e motocicleta no conjunto esperança que deixou duas pessoas feridas. Uma das vítimas teve fratura exposta em uma das pernas. Agora um detalhe, segundo a mãe da condutora do carro, a filha teria consumido bebida alcoólica. O acidente resultou em muita confusão e nossa equipe está sempre em cima dos fatos, buscando a informação. A notícia flagrou tudo. Veja. Olha, noite de sábado e um acidente grave, mais um acidente de trânsito grave, dessa vez aqui na rua Omar Barbosa, no bairro Esperança. A ambulância número 01 do SAMU foi chamada e você já verifica aí os primeiros atendimentos. O rapaz apresenta e tudo indica que tem uma fratura na perna esquerda, uma fratura exposta na perna esquerda. Os médicos já vão fazendo atendimento, já foi colocado colar cervical, o médico dando toda assistência aí, enquanto os socorristas também vão dando assistência, fazendo atendimento na perna esquerda do rapaz, que foi a perna que foi mais atingida nesse acidente. A polícia militar, ela já está no local e também teve uma outra vítima, que estava na motocicleta, que é aquela senhora que está um pouquinho mais lá na frente, mas ela está sentada e aparentemente ela não tem ferimentos graves. Olha, agora o rapaz já devidamente imobilizado vai sendo colocado na prancha móvel e será colocado então na viatura. Ele que é a vítima mais grave desse acidente, dessa colisão entre essa motocicleta, motocicleta, uma motocicleta vermelha e um Fiat Uno preto, que está ali dentro do pátio dessa unidade da Polícia Militar, que fica bem aqui próximo. A Polícia Militar já está no local, vou tentar conversar aqui com o policial militar para saber se ele já tem alguma informação a respeito. Licença, só um minutinho. Você já tem alguma informação a respeito de como aconteceu esse acidente? Por favor, não, não grava. Eu não posso passar entrevista, senhora. O meu comandante, ele não permite que nós passamos Não, não está aqui, mas você pode entrar em contato com o comandante de patrulha do 4 Batalhão, que ele vai passar maiores detalhes para as senhoras, tá? Já que a polícia não fala com a gente, eu vou tentar conversar com populares aqui do local. Moço, o senhor viu o que aconteceu? A moça alcoolizada, que já foi feito o exame nela, ela está alcoolizada, vai ser encaminhada agora para a quinta DP, colidiu na contramão de frente com a motocicleta. Era uma mulher que vinha dirigindo o Fiat Uno? Sim, uma mulher e está alcoolizada. Segundo os policiais fizeram já o exame, né? Acostou, deu alto o índice de álcool no sangue dela e ela está sendo encaminhada para a DP. As duas senhoras que estão aqui, sentadas, elas estariam no veículo junto com a moça. Vocês estavam dentro do carro? Vocês, senhora? A senhora estava dentro do carro? Estava. O que foi que aconteceu? Ah, não sei, menina. Quando eu já vi, já estava todo mundo aí, eu não sei de nada. Vocês estavam bebendo em algum lugar? Estava, no aniversário. E a moça que estava dirigindo, realmente estava bebendo? Por favor. A senhora quer falar? A senhora quer falar? Sim. Fale. Eu estava, até fez, não tinha local. Eu estava ali, ó. Me falaram, fizeram, faz, eu quero ver. A senhora estava no carro que bateu o pessoal? Estava. E o que foi que aconteceu? O que aconteceu com o acidente? Eu não sei, eu vim atrás, não vim. Simplesmente, bateu. Agora, só que eu estava vestindo aqui, só que eu estava vestindo. Eu estava fazendo xixi no meio da rua. Tem banheiro aqui. Tem banheiro aqui. Mostra aí, olha. Vamos aqui. Mostra, por favor. Ei, 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 ei. Não, peraí. Peraí. Olha, você está vendo as imagens. Ei, 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 ei. Não, peraí. Peraí. Rose Lima, para o Gazeta Lerda.